Do trabalho para a prática de assaltos em Linhares? Dos assaltos para o trabalho? A polícia prendeu ontem um jovem de 22 anos, detido numa operação dos policiais da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, com a participação de policiais militares. O acusado atende pelo prenome de Irã e trabalhava em um supermercado que fica dentro do shopping da cidade, no bairro Planalto. A prisão dele foi possível depois de mais um caso de assalto em uma farmácia da cidade. Denúncias revelaram características dos assaltantes e até o carro em que eles usaram. Nós já estávamos investigando as ações praticadas pelo suspeito e pelos seus comparsas e ontem nós recebemos uma informação do crime ocorrido numa farmácia e imediatamente começamos o trabalho investigativo e saímos ao encalço dos suspeitos. Durante o trabalho investigativo nós conseguimos apurar a placa do veículo utilizado no crime e fizemos uma pesquisa rápida, conseguimos descobrir o endereço do suspeito e ao mesmo passo recebemos uma informação de que o veículo utilizado no crime tinha se deslocado em direção ao bairro Planalto. Durante as diligências nós nos locomovemos até as proximidades do shopping e encontramos o veículo estacionado nas redondezas. O delegado contou o que aconteceu na busca até o acusado depois de encontrar o carro dele usado no crime e que estava estacionado no shopping de Linhares. Eu e minha equipe imediatamente começamos a diligenciar no interior do shopping e recebemos a informação de que o suspeito trabalhava em um supermercado situado naquela localidade. Conseguimos encontrá-lo e durante a abordagem encontramos no armário dele o dinheiro que havia sido subtraído na farmácia. Irã está preso na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Eu pergunto ao delegado se o acusado assaltava e depois ia para o trabalho como forma de despistar a polícia. O delegado disse que no último caso isso ficou caracterizado. Nós estamos investigando outros crimes possivelmente praticados por ele e pelos seus comparsas e o que eu posso dizer em relação a esse agora é que sim, que ele saiu, praticou o crime e imediatamente ele foi para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Com uma forma de disfarçar o crime que ele praticou. Mas no primeiro depoimento dado ao delegado Rômeo, Irã confessou. Só que depois negou, como afirmou o responsável pelas investigações. Em conversa preliminar com ele, ele confessou aqui para a gente a prática do crime, o envolvimento dele. Contudo, durante a oitiva dele, ele negou que tenha participado, alegando apenas que emprestou o veículo para duas pessoas que ele mal conhecia com a finalidade de praticarem o crime, para utilizar o veículo para praticarem o crime. Na casa do acusado, a polícia encontrou uma arma de grosso calibre e de uso restrito, que também foi recolhida e levada para a delegacia. A esposa dele sabia da existência da arma e, por isso, foi autuada por posse ilegal de arma de fogo.